E hoje, a Isenban Pilsen No aroma dá pra perceber as notas de panificação Também uma nota de mel de eucalipto Uma nota de lúpulo herbal bem baixinha E eu não percebi nenhuma nota de fermentação nela Na aparência, como podemos ver, ela é de um amarelo ouro Um colarinho branco de baixa formação e de baixíssima retenção Porque ele já já vai sumir No sabor dá pra perceber aquela nota de panificação Lembrando um pão um pouquinho mais passado Também notas de mel de eucalipto, as mesmas do aroma Mas o que me chamou a atenção nela foi o dulçor exagerado A sensação de corpo dela é um corpo médio baixo pra baixo Uma carbonatação média pra média baixa poderia ser maior Ela não apresenta distringência, não apresenta calor alcoólico E tem baixa cremosidade A minha impressão geral desta cerveja é que ela é uma cerveja Que não tem problemas graves No entanto, o dulçor que ela apresenta para o meu paladar É um tanto enjoativo Além disso, não apresenta quase colarinho nenhum Isto, nesse estilo, é um problema